Forrozão R10 Joel C10 Até o sol raiar Se liga no meu som O som de paredão Desce novinha Balança o popozão Elas querem beber Elas querem pirar Chamando o piseu Até o sol raiar Onde está o piso, onde vai? Onde está o piso, onde está o piso Onde está o piso, onde está o piso Se liga no meu som O som de paredão Desce novinha Balança o popozão Elas querem beber Elas querem pirar Chamando o piseu Até o sol raiar Se liga no meu som O som de paredão Desce novinha Balança o popozão Elas querem beber Elas querem pirar Chamando o piseu Até o sol raiar Onde está o piso, onde vai? Onde está o piso, onde vai? Onde está o piso, onde está o piso Onde está o piso, onde vai? Onde está o piso, onde vai? Eita, porrosão Chama no piseu Joel Cedês Eita, porrosão, meu irmão R10 ao vivo Chama Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não faz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Opa, chama, meu irmão Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não faz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Música Eita, porra, sua ideias, meu irmão Aqui é parrada, meu irmão Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Na sequência de botadona na rabada Essa dona da sequência de botadona Na rabada essa dona Eu não tenho socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Vai nessa safada Eu não tenho socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Vai nessa safada Ela quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Vai nessa safada Ela quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Vai nessa safada Puxa o fone aí meu sacoleiro R10 ao vivo Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada A sequência de botadona Na rabada essa safada A sequência de botadona Na rabada essa safada Ela quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Vai nessa safada Ela quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Vai nessa safada Ela quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Vai nessa safada Ela quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Vai nessa safada Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho O coração acelerar Um beijo, nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho O coração acelerar O coração acelerar Eu não aceito o que você me fez Aé, gravações Gravando tudo ao vivo O doidinho Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Fala comigo ou me responde Eu tô na ligação Baby, chama do seu nome Mas o que é isso É o gemidão Ela fazendo amor Foi sem querer a ligação Vai lá comigo Ou me responde Se eu tô na ligação Baby, chama do seu nome Mas o que é isso É o gemidão Ela fazendo amor Foi sem querer a ligação Um abração especial A galerinha do Clube RL E Redençor Norgueira Alô, alô, alô Vai! Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Fala comigo ou me responde Se eu tô na ligação Baby, chama do seu nome Mas o que é isso É o gemidão Ela fazendo amor Foi sem querer a ligação Fala comigo ou me responde Se eu tô na ligação Baby, chama do seu nome Mas o que é isso É o gemidão Ela fazendo amor Foi sem querer a ligação Oh, coração Isso aqui é R10 R10 ao vivo, ao vivo, ao vivo Alô, AR, gravações Chama 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 Forrosão É R10 Ela vai no pau 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 Fernanda do pirimbal Ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... Ao som do pirimbal Ela vai no pau Ela vai no pau Mas o quarto Ela vai no pau 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 R10 ao vivo 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 Legenda por Sônia Ruberti